Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Frostpunk e acabou de fazer uma pesquisa aqui, pesquisa do alcance do gerador. Eu vou pesquisar, vou continuar fazendo as pesquisas de temperatura, que são importantes. Deixa eu ver aqui o que está mandando aqui para a gente fazer. Acidente sério. Senhor, houve um acidente, um autômato pisou em cima de um homem, esmagando sua perna e aleijando-o para toda a vida. As pessoas dizem que o autômato deveria andar mais lentamente, mesmo que isso interfere em sua eficiência. Desacelere os autômatos, vai diminuir em 10% a eficiência. Não, não vou fazer isso. Vou deixar os autômatos do jeito que estão. Não, porque... está pensando o que, mano? Aumentou o descontentamento, não tem problema. Vamos lá, livro de leis. No propósito aqui, eu acho que eu não vou mais colocar nenhuma lei, não. Patrulha? Não, não, está de boa. Vamos aqui na adaptação. Eu coloquei o pub, né? Nós temos duas opções aqui. Temos três opções, né? Lei do duelo, Casa do Prazer e Moonshire. Na verdade, quatro, né? Tem o Cortejos Fúnebres também. A triagem eu não vou fazer, não, porque a triagem é meio complicada, a triagem. Ah, deixa eu explicar. A triagem, ela mata, né? As pessoas... um quarto dos pacientes morrerá instantaneamente dos doentes graves, né? Deixa eu ver aqui, mano. O Moonshire é mais para se eu tivesse declarado a lei da sopa. Cada refeição reduz levemente o descontentamento. Comer sopa causa menos descontentamento. Vamos colocar o Moonshire, então, que vai melhorar aí cada refeição. O pessoal vai ficar mais contente, né? Vamos lá, esperando aqui. Mais sobreviventes. Explorar... Todas essas pessoas estão em estado terminal. É um milagre ainda estarem vivas. As tocas de neve são apenas um pouco menos congelantes do que o deserto gelado em volta. Não vão durar um dia se não nos levarmos agora para a cidade. Ok. Vamos levar. Tem um monte de criança ali junto. É... O outro tá avançando ali. O outro tá voltando pra trás e liberou esse local aqui, né? Vamos deixar só ele chegar ali primeiro. Aí a gente, qualquer coisa, já avança pra cá. Tá? E a nevasca vem chegando, ó. A geada, né? No caso, vem chegando. Hum... É, aumentou o alcance do gerador. Mas eu não quero... Ele é no level 2, não. Eu quero ele no level 1 mesmo. Porque... Não faz diferença. Não estaca, né? O alcance do gerador com o vapor. Não estaca. Tá? Então não adianta nada. Você pode colocar no level 4 aqui que não vai fazer diferença nenhuma. Né? Quando você põe no level 4, você vai ter um alcance. Mais longo, mas só que você... É... Só que não vai sobrepor o que o vapor já tá fazendo, né? As torres de vapor já estão fazendo. Hum... Ok, vamos lá. Comida. Reúna pelo menos uma semana de comida para os cidadãos. Um total de 3.366 rações. Por enquanto a gente só tem 1.846. Mas nós temos aqui um monte de cozinha, né? Mais gente aqui na cozinha. E mais gente aqui na cozinha. Beleza? Um monte de gente na cozinha. Temos um amputado, mas tem a prótese para ser colocada nele. Então é só aguardar. É... Pesquisa e potência do gerador. Melhoria nível 3. Já fiz. Pesquisa e conexões de sobrecarga. Ok. Vai ser a próxima que eu vou fazer. Resgate sobreviventes da fenda no gelo. Zero de um. Resgate sobreviventes das tocas de neve. Ó, já foi. Um já foi. Voltou aí umas crianças. Tem que fazer mais abrigo para as crianças, né? Resgate sobreviventes da gruta profunda. Ok. Volte com todos os batedores e equipes de posto avançado. Tá. Ok. É... Vamos começar pelos postos avançados. Deixa eu voltar ele aqui. Ele tá voltando já com o núcleo, né? Vamos desfazer aqui. Desmontar o posto avançado. Tá desmontado. E você tá indo ou tá voltando? Tá voltando também. Vamos desmontar aqui já o posto avançado. Não vai dar para ele ir e voltar de novo. Então já vamos desmontar aqui. Não, não vou construir. Já tá desmontado já, mano. E você chegou lá. Tem mais sobreviventes. Ok. Essas pessoas devem ter caído nesse buraco enquanto escapavam da tempestade. Ao menos metade delas não sobreviveu à queda. Mas parece que conseguiríamos resgatar os feridos. Isto é, se eu os amarrarmos aos nossos trenóis e os levarmos rapidamente à cidade. Tragam-nos pra cidade. Vai ter bastante gente ferida, né? Vai ter bastante gente machucada. Inclusive crianças. E já começa o desespero, né? Ó, tá esperando aqui. É... Vamos pra cá. Pra gruta profunda primeiro. E da gruta profunda a gente vem pra cá. Né? E o outro tá voltando. Não, não é pra construir mais nada. Já era já, mano. Agora é só desfazer aqui. Volta pra casa. Não, não é pra fazer nada. Opa. Volta pra casa. Não é pra desfazer nada. Não é pra construir mais nada. Tem que colocar eles pra voltar, tá? Se você deixar eles lá, eles vão morrer de frio. Tá? Porque sempre a geada vem de lá pra cá. Beleza? Ó, tão voltando. Todo mundo tá voltando. Ok. Não tem mais nada pra fazer aqui fora. Pesquisa e conexão de sobrecarga. Tá? Já vou pesquisar. Vamos colocar o capataz aqui pra... Pra dar um gás aqui nos... Nos nossos engenheiros. Que agora o negócio é frenético. Agora é só queda de temperatura. Ah, não. Tem uma subida ainda antes da próxima... Antes de começar... Chegar no ponto crítico. Precisamos de mais locais pra crianças. Abrigo pra crianças. Onde eu posso construir esses abrigos? Eu vou ter que construir aqui, né? Preciso de mais três, pelo menos. Mais três abrigos pra crianças. E mais um ponto de vapor. Tecnologia. Ponto de vapor. Na verdade, eu poderia pôr aqui e construir mais coisas, né? Mais pra trás. Eu não tenho necessidade de eu... Deixa eu ver aqui. Vou passar essa rua pra cá. Eu posso colocar um ponto de vapor. Aqui. Ok. Beleza. Tá, lembrando que tudo consome carvão, né? Pra consumir carvão. Cada ponto de vapor consome carvão. Não esquece. Ok. Acho que agora é só aguardar, né? Os batedores chegarem lá. Vai cair aí pra menos 70. Já, já. E tem 69 pessoas sendo tratadas no momento. Todo mundo tá sendo tratado, né? No caso. E tem um amputado que foi o do... O do... Teve problema lá com o... Sozinho nesse mundo, o cara. Ele tá na casa. Status amputado. Essa pessoa está doente, mas está sendo tratada. Assim que terminar o tratamento, ele já vai pegar uma prótese e tá. E já fica de boa. É uma mulher, na verdade. Uma tio da leg. Que tá sem leg agora, né? Olha o trocadilho ruim aí. Beleza. O pessoal comendo. Vamos lá. Vamos começar a ir atrás de... Fazer mais refeições. Eu tenho bastante refeição crua. Criança em fuga. Senhor, um homem está aqui para vê-lo. Ele diz que sua filha fugiu depois que as notícias da tempestade se espalharam. Ele quer pegar um treinó de batedor emprestado para ir atrás dela. Ela é uma garota grande, mas sempre foi muito impulsiva e se assusta facilmente. Explica o pai. Eu preciso encontrá-la antes que se perca de vez. Ela é tudo que eu tenho. Empeça ou ele morrerá também. Equipe o parajornado. O Ignorio. Equipe o cara, né, mano? Dá 30 ração para ele e deixa ele ir atrás da filha dele, pô. Por que tem 4 só aqui? O pessoal está sendo tratado, né? Tem bastante gente sendo tratada no momento. Ó, voltou com mais gente. Então tem mais gente para ser tratada. 19 doentes graves, ó. 19 de 19, mas já começou o tratamento. E tem 6 para fora do tratamento. Já já vai liberando o Vagre, eles vão entrando. Grave não tem mais nenhum. E aqui está esperando. Voltou. É, eu tenho 3 pontos para ir a partir daqui. Então com esse aqui eu vou ir para cá. E daqui eu venho para cá. Para o acampamento Vulcan. Tá? E aí vamos esperar agora os outros serem liberados. E a geada vem chegando. Vamos lá, acelera. Coloquei... Está todas as crianças em abrigo agora, né? Crianças fora de abrigo. Ainda tem 5 ainda fora de abrigo, mano. Que isso? Ok. Vamos fazer mais abrigo, então. Abrigos para crianças. Aqui está meio... Vou fazer mais 3, pelo menos. Que aí garante mais 45 crianças. Eu acho que eu não preciso de mais 3, mas não gasta nada além dos recursos de construção, né? Não tem nenhuma taxa. Isso aqui é um jogo que as construções não têm taxa de manutenção. Aqui está 0%, por quê? A eficiência. Tem alguma coisa errada com a eficiência. 5 ausentes. Indo a... Cadê? Pânio de eficiência. Eficiência base 0%. Até 5 trabalhadores neste turno. Tem alguma coisa errada. Deixa eu colocar 0 e o máximo de novo. Eficiência 100%. É, não sei por quê, mas... Não sei se eles estavam almoçando. Não ficou muito claro, não, o que aconteceu ali. E preciso aqui do capataz aqui também, né? E lá veio o frio. Menos 70, bateu, hein? Eu preciso pesquisar ali conexões de sobrecarga. Ok. Chegou mais 7 crianças e 12 trabalhadores. Conexões de sobrecarga sendo pesquisado. Isso aqui tudo faz parte aqui da geada, do evento da geada. Sobreviventes resgatados, ok? Vamos voltar lá. Você agora vem pra cá. Pra depois pesquisar aqui. Você chegou na garganta profunda, vem pra cá. E você... Beleza, só desfazer agora... Tá voltando, né? Esse aqui ainda. E o outro. Debandar. Pronto. Esse aqui já é. Esse aqui já voltou pra cidade, já. Pessoal sendo tratado. Tudo certo. Ok. Vamos acelerar. Beleza. Reúna pelo menos 3.300 e poucas rações. Eu preciso de mais cozinha, pelo visto, né? Eu tenho bastante ração entrando, mas eu tenho pouca cozinha. Eu vou... Deixa eu ver. Fazer mais um depósito grande. Não. Recursos. Depósito grande e recursos. Colocar mais um. Aqui. Aqui não cabe. Aqui cabe mais um. Aqui cabe mais um. Mais um aqui. Mais um aqui. Cabe um aqui. Mais um aqui. E aqui. Show de bola. Cabe mais um aqui. Ok. Conexões sobrecarga sendo feita. Falta só as ruas ali, né? Passou ali um balãozinho ali do caçador voador. Conecta essa rua aqui e conecta essa rua aqui. Beleza. E acelera. Conexão de sobrecarga foi feita e este aqui vem pra cá. E você chegou na cidade e tem que debandar a você. Gerador pronto. Vamos continuar as pesquisas de frio? Vamos continuar as pesquisas de frio. Vamos lá. Eficiência do calefator. Depois a gente vai pra calefatores melhorados. E aí depois as outras pesquisas não importam. A gente só vai pesquisando. Acelera. Calma aí. Os batedores já vão voltar. Reúna pelo menos 3.366 rações. Calma aí que eu tô fazendo isso já. É só essa cozinha aqui operar no máximo, né? Cinco pessoas fora de casa. Aqui é rações. Alimentos crus, na verdade, né? Aí, beleza. Agora eu tenho... Não tá mais... Entupido ali minha parte de alimentos. Preciso de mais casas. Aqui essa área aqui tá quente, não tá? É, eu tenho um núcleo de vapor aqui. Núcleo de vapor não, desculpa. Opa, chegou lá. Ah, mais sobreviventes. E locais descobertos. Cabana fortificada e caverna de gelo. Escote as pessoas dessa idade, né? 18 engenheiros. Ó, tá vendo? Liberou aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Eu vou mandar esse batedor pra lá, que tá mais longe. E tá mais perto da geada, né? Se eu ficar demorando muito, vai congelar. Tá? Então não demora muito não pra ir pra aquele lado lá. E esse aqui eu vou mandar pra cá, já. Já vou mandar lá pros dois pontos mais próximos. E você tá esperando aqui o que... Ah, tá. Você tem que debandar você. Cadê o outro ponto aqui? Debandar. Pronto. Beleza. Os batedores, os responsáveis ali pela... Nossa, já pesquisou. Calefatores avançados. Começar. A ração tá subindo, né? Devagarzinho, mas tá subindo. Vamos aumentar a nossa capacidade de carvão. Tá? E depois a gente... Ó, o amputado já colocou a prótese, já. Já voltou pro trabalho, já. E falta casas, né? Tem cinco pessoas tomando frio aí. Acabar ficando doente, eu tô vacilando. Pera aí, vamos providenciar casas aqui, mano. Casa boa, já direto. Aqui... 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 Aqui, aqui... Aqui... Ok, e vamos construir ali um ponto de vapor. Pronto. Se precisar de mais casas, eu faço ali atrás. Não tem problema. Voltou a rua aqui, né? Acabou a madeira. Beleza. Mas deu pra construir as casas, não tem problema. O pessoal vai fazer ali rapidinho. Califatores avançados. Desvio de segurança do gerador. O estresse do gerador irá aumentar 25% mais lentamente e diminuir 25% mais rapidamente. Mas não tem madeira, tem que esperar. Já, já vai entrar mais madeira. O que eu vou pôr aqui é... Rações, né? Nesse outro aqui eu ponho... Mais carvão e deixa esses outros dois livres por enquanto. Depois a gente vê o que que põe nele. Próxima pesquisa... Ainda não tem o material, peraí. Rapidinho entra o material, olha lá. É 125, né? 120 e 80 de aço. Eu tenho que deixar um lugar disponível porque vai rolar uma quest. E eu acho que eu vou aquecer esse local aqui pra fazer ela. Aqui já tá meio quente, mas eu vou colocar mais um aqui só pra... E aí eu desligo ele depois. Acho que aqui tá bom. Porque vai ser referente ao carvão essa quest. E vamos acelerar. Todo mundo em casa, todo mundo aquecido. Vamos ver como é que tá a situação do mapa. Ai, que coisa bonita. Aqui não precisa esquentar. A fábrica... Eu vou tirar já os trabalhadores da fábrica. Eu não vou mais fabricar nada, eu acho. Tirar os trabalhadores da fábrica. O que que é que tem aqui? Broca de parede. Não tem ninguém trabalhando na broca? Tem. Beleza. E a música começa a subir, né? A tensão já vai... Beleza. Agora é só os batedores mesmo. Batedores e tratar os doentes. Ó, todo mundo tá sendo tratado. Tá de boa. Rapidinho o pessoal vai voltar ao trabalho. Voltar ao trabalho não, né? Porque a maior parte do trabalho tá sendo... Ó, voltou os batedores de segurança. 18 engenheiros. Esperando. E agora eu mando você... Posso mandar pra cá direto? Até posso. Vou mandar pra cá pra fenda de gelo e depois pra cá, né? Ok. E depois tem que cancelar esses batedores aí. Tem mais um aumento de temperatura, vão ficar em menos 60 e depois é só queda. Explorar. Um projeto mal sucedido. Cientistas que construíram essa estação projetaram para suportar o clima ártico, mas claramente subestimaram a feroz fauna local. Portas e janelas foram arrombadas por pancadas fortes, deixando entrar o frio e a neve. Equipamentos científicos de suporte de vida congelaram e racharam, condenando a base e seus habitantes. Pegar tecnologia. Tá? Vamos voltar com a tecnologia que eu não sei qual que é. Só quando chegar lá, vamos descobrir. E ele tá esperando. Não apareceu mais, não liberou mais nada pro lado de cá. Vamos mandar ele direto pra cá. Mandar ele direto pra cá. Tá? Por isso que é melhor. Por isso que você tem que pesquisar os batedores depois que acaba isso. Porque senão você não consegue fazer essas últimas quests aí. Eu posso sancionar uma lei ainda. Não, não. Não, chega. Tá bom. De lei tá bom. Meu carvão continua subindo. Vamos ver como é que tá aqui meu déficit aqui de carvão. Opa. Não tem déficit, né? Meu super habit de carvão. No momento, tem mais 7 mil por dia. E comida, mais 1.600 por dia. Então, tranquilaço, né, mano? Tranquilaço, tranquilaço, tranquilaço. Nós estamos nos preparando muito bem aí pra geada. Vamos acelerar o jogo. Agora é só... Aguardar. Continuar fazendo as pesquisas. Ó, 20 mil de carvão. Fez a pesquisa do desvio do gerador. Eu acho que eu não vou pesquisar o alcance do gerador. Melhoria 3. Vou pesquisar a eficiência do ponto de vapor. Já devia ter pesquisado isso aqui, na verdade, né? Já devia ter pesquisado a eficiência do ponto de vapor. Vamos lá, explorar. Fluxo confuso. Próximo aos corpos, encontramos muitas caixas seias de papel. O testemunho de uma extensa pesquisa dedicada às flutuações do campo magnético da Terra. É pesado. Podemos... É... Para ser... Nossa, é pesado demais para ser compreendido pelos nossos batedores. Ou para ser trazido à cidade. Continuem. Não há nada aqui. Ou seja, não há nada de nada mesmo, né? Acabou tudo aqui, ó. O outro aqui eu vou mandar para cá. Então esse aqui volta para a cidade, né? Esse batedor aqui volta para a cidade. Ou então talvez eu vou mandar ele para cá que eu não lembro se descobre duas coisas aqui nesse ponto. Então eu vou mandar os dois direto para cá. Porque esse aqui ele vai ir para cá. Ok. Olha, já vai chegar lá. Chegou. Esse aqui manda ele para cá, para o acampamento Vulcan. E se aparecer mais alguma coisa para cá, eu mando esse aqui. E se não for sobrevivente, eu mando esse aqui mesmo. Esse grupo mesmo de batedores. Bom, descontentamento zerado praticamente. Só tem o trabalho extra lá dos engenheiros, né? Esperança está boa. E só tem 15 pessoas sendo tratadas. Está tudo perfeito. Vamos acelerar aqui. Vai dar aquela subidinha na temperatura. A ração vai estourar, né? Vou colocar aqui mais rações. Ó, suprimentos alimentares prontos. Mas eu vou fazer mais. Porque eu posso. Ok, abrigo para criança. Eficiência. Melhorou a eficiência dos pontos de vapor. Então o meu carbão vai aumentar mais ainda. O batedor está voltando com a tecnologia, né? Então eu vou deixar as últimas tecnologias aqui faltando. Que aí ele que melhora, né? Vamos fazer essa daqui do gerador. Deixa eu ver. Mano, a cidade está grande. Está bonita. Tudo certo. Só deixar rolar. Essas eficiências aqui. O que é isso aqui? É os caçadores, né? Está mostrando aqui. Tem dois indo comer e um comendo. Então a eficiência vai... Tem dois ausentes, está vendo? Então fica em 80%. Mas está tudo certo. Ele só está indo comer. Por isso que a eficiência está mostrando ali... Diferente, né? Tem um cara esperando lá. Vamos ver. Mais sobrevivente. Vamos explorar. Vocês estão indo na direção errada. Os cientistas nos confundiram com refugiados. Mas após contarmos sobre a nossa cidade, eles ficaram perplexos. Deve estar muito próximo à tempestade para aguentá-la. Vocês devem consultar o Nansen sobre isso. Se alcançá-lo ao sul. Seu trabalho aqui acabou. Poderíamos convencê-los a se juntar a nós para que possamos mostrá-los a nossa cidade. Descobriu um lugar. Rochas irregulares. Mas eu tenho que voltar os sobreviventes. Descobriu aqui. Então esse cara aqui, eu mando para cá primeiro para o acampamento Vulca. Está congelando já lá. Lá atrás já está congelando. Lá atrás já não tem mais o que fazer. Eu vou mandar ele para cá. E esse aqui eu mando para cá. E a gente vai dar uma olhada nessas rochas irregulares aqui. E vamos acelerar. Vai dar uma subidinha na temperatura. Acalmaria antes da tempestade. Muita comida. Muito tudo. Ok, esperando. Acampamento Vulca. Agora você vem para cá, meu filho. Rochas irregulares. E o frio, ó. Pegou tudo lá atrás já. Vou acelerar. Ok, vamos ver. Mãe Faminta. Senhor, uma mulher veio procurando você. Ela quer mais rações. Mas os cozinheiros dizem que ela já recebeu sua parte. Eu imploro, capitão. Diz a mulher com a voz trêmula. Seus homens têm boas intenções. Mas eles devem ter se enganado. Desculpa. Mas eles devem ter se enganado. Eu preciso de duas rações. Uma para mim e uma para meu filho doente. Por favor. Dê ela duas rações, mano. O que mais tem aqui é ração, pô. Não estraga, né? Eu estou dentro de uma geladeira infinita. Eu preciso melhorar alguma construção? Acho que eu preciso melhorar o quê? A mina de carvão a vapor avançado. Eu já fiz, né? Então, tá certo. Vou pegando carvão no máximo aí da eficiência. Com os autômatos. Ok. Tudo certo. Beleza, é só avançar aqui. Vamos esperar os batedores bater lá. Os batedores bater é ótimo, né? Explorar. Locais descobertos. Comboio perdido e grande cratero. Ou seja, descobriu mais dois lugares. Nós investigamos o resto dos acampamentos. Parece ter sido uma operação científica. Dedicada à pesquisa do que quer que tenha feito esse buraco no gelo. Agora o lugar está vazio e não há nada de valor que possa ser achado aqui. Só continuar. Então, descobriu dois lugares. Vamos sempre em direção à geada, né? E o outro está voltando. Então, se tiver sobrevivente lá, esse aqui já vem pegar aqui. Os batedores morrem se a geada pegar eles no meio do caminho, tá? E vamos avançar. Chegou mais gente. Mais 19 engenheiros. E você, eu já mando pra cá. Qualquer coisa, se tiver sobrevivente lá, eu já mando ele daqui pra cá. Tem que otimizar aí os batedores, mano. Vai amanhecer. E vai dar uma aquecidinha. Calmaria antes da tempestade, né? Alcance do gerador, ok. Exploração e indústria. Aqui já pesquisei quase tudo. Só falta esses aqui de baixo, que não vai fazer muita diferença agora pra mim. A aba de recursos. Aqui na estufa, eu não pesquiso, eu não vou pesquisar nada. Isolamento das casas. Isolamento da enfermaria, da assistência médica. Isolamento de assistência médica. São duas pesquisas boas, mas eu vou deixá-las por enquanto. Que eu vou voltar com uma tecnologia, pode ser alguma delas, né? Então é melhor guardar. Pra fazer a quest final lá, que eu falei, provavelmente eu vou precisar do bombeador de carvão. Então eu vou pesquisar ele. Vai ser muito rápido essa pesquisa. Eu posso até colocar aqui o capataz? Vamos lá, capataz, capataz, capataz. Bota esse povo pra trabalhar, mano. Falta um. Aí, capataz. Roubo de comida. Causa revolta. Senhor, nós investigamos a discrepância entre o uso de alimentos crus e o rendimento da cozinha. Parece que os cozinheiros estão roubando comida. As pessoas estão furiosas. Nós pegamos quatro ladrões. Eles dizem que queriam assegurar as suas famílias antes que a tempestade acabasse com a reserva de comidas. Expulse-os. Quatro pessoas serão expulsas da cidade. Vão morrer, com certeza, né? Coloque os guardas para supervisionar os cozinheiros. Não vou lidar com isso agora. Vamos colocar os guardas pra ficar de olho nesses malucos aí. Não é só porque tem sobrando comida que vai virar festa, né? E vamos acelerar. Os batedores chegaram lá. Eu falei que ia ficar, o negócio ia ficar... Ó, carvão e aço. Explorar. Perigo nas profundezas. As ruínas da base subterrânea fedem enxofre. Devia ser um lugar aquecido e protegido. Mas agora, explorar suas profundezas é perigoso. Explorando as ruínas, encontramos uma pasta assinada pelo Nansen. Parece conter alguns projetos interessantes. Locais descobertos. Observatório de Nansen. Pegar a tecnologia. Ou seja, mais uma tecnologia. E o Observatório de Nansen foi liberado. Vamos lá, pra aquele lado lá, mano. A geada já tá batendo lá, ó. E vamos acelerar. Duas horas pra chegar lá. Bombeador de carvão foi... Vamos pegar o bombeador de carvão a vapor agora. Começar a pesquisa. Vamos acelerar. Trinta minutos pra chegar lá e... Chegou. Explorar. Dentro de carros de neve danificados, encontramos muitos corpos. Alguns estão dilacerados. Como se tivesse sido parcialmente comido por feras. Ursos polares, achamos. Não saberemos ao certo o que aconteceu por aqui. E não há nada de útil para se recuperar nesse lugar macabro. Continuem. Esse aqui eu tô mandando pra cá, né? Mas, de qualquer maneira, vamos vir com esse aqui pra cá. E qualquer coisa a gente só volta. Beleza? Vamos lá. Pesquisa. Ok. Construção, por enquanto, não precisa fazer nada. Muita ração armazenada. O aço vai bater o limite ali. Bombeador de carvão a vapor pesquisado. Injetores de carvão, não. Vamos pesquisar... Eu nem pesquisei coleta eficiente essa parte aqui, né? Isolamento de coleta. Porque eu também não uso muito isso aqui. Isso aqui é mais pra dificuldades mais altas, né? Vamos fazer essas pesquisas mais simples aqui, ó. Carvoaria, melhoria da serraria. Essas coisas mais simples. Só pros engenheiros não ficarem parados. Ó, vai bater lá. Bateu lá, ó. Eita, mas tá no limite, hein? Explorar. Tá do lado da tempestade. Aviso do Nancy. Encontramos uma nota deixada pelo Nancy e seus colegas de trabalho. É difícil prever o frio esperado. Será abaixo de qualquer temperatura já registrada na Terra. A força do vento, 10 na escala de Belfort. Bufort. Eu acho que é Bufort, né? Acho que é francês, não sei. Como a corrente parece diminuir na descida. Como a corrente parece diminuir na descida. Depois, o clima parece melhorar aos poucos. Estamos indo na direção dessa tempestade apocalíptica para confirmar nossas hipóteses. Adeus e que Deus o proteja. Não libera lugar nenhum e vamos pegar a tecnologia e voltar correndo porque a tempestade tá do nosso lado. Não liberou mais nada aqui, ó. Vamos só voltar pra casa agora, mano. Chega. Voltando. Mas tu fiquei na berola ali. Meu aço vai chegar no limite. Não importa. Vamos só acelerar aqui. Pesquisou. Vamos pesquisar agora aqui melhoria da serraria. E vamos acelerar. E agora é só queda de temperatura. Acelerar aqui. Caçadores saindo pra trabalhar. Melhoria da serraria. Termostato de carvoaria. Vamos fazer essas pesquisas mais simples que são rápidas. Peraí. Vamos no outro primeiro que é o que tem informação aqui. Vamos ver se libera algum lugar. Não. Não libera lugar nenhum. Perdido sem rastro. A cratera é fresca com gelo quebrado na beira. Nós investigamos o acampamento por pistas do destino do cientista e nada. Tudo está em ordem. Mas não perfeitamente. Parece que saíram para fazer alguma coisa e não retornaram. Talvez tenham tentado descer a cratera e se perderam no labirinto de gelo quebrado. Ou foram pegos por uma nevasca ou os dois. Pegar tecnologia. Ok. Bastante tecnologia voltando pra cidade. E não libera mais nada. E pronto. Todas as quests foram feitas. Ninguém morreu. Do lado de fora aqui. Você está esperando também. Não tem mais nada pra você. Só volta pra cidade. Os três batedores. Depois a gente debanda eles. E... Ok. Agora dia 31 começa o frio, né? E aí é só queda. Só queda de temperatura. 25 mil de carvão sendo acumulado. Nenhuma pesquisa sendo feita no momento. Porque está em... Situação aí de... Ó. Mais uma quest aqui. Vamos ver. Profetas bêbados. Senhor, uma dúzia de pessoas ficou bêbada e foi para as ruas. Eles perseguiam mulheres gritando que deveriam se divertir um pouco antes que a tempestade matasse a todos. O que deveriam fazer com eles? Expulsar é problema, né, mano? Vamos mandar os caras pra casa. Se continuar enchendo muito o saco a gente toma um... A gente manda prender. Beleza. Vai aumentar o descontentamento, mas... Ok. Não teve nenhum crime, né? Ele só... Ninguém consumou nada de fato. Vamos acelerar aqui. Vai voltar uma tecnologia aí. Batedores retornaram com a pesquisa de isolamento das casas. Como eu falei, é uma pesquisa muito boa. Que é nível alto, né, a pesquisa. Aqui, ó. Aquecimento, ó. Cadê? Não. Saúde e abrigo. Isolamento das casas. É uma pesquisa nível 5, ó. Tá vendo? Então... Valeu a pena não fazer as pesquisas nível 5. É... Um batedor esperando. Pera aí. Debandar. Beleza. Comida tá chegando no limite. Aço já chegou no limite. E... Ok. Beleza. Vamos finalizar esse episódio por aqui. Muito bom. Agora, no próximo episódio, já é a nevasca, hein? Próximo episódio, provavelmente, vai ser o último. A gente vai passar pela nevasca no próximo episódio inteiro. Na verdade, não. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos esperar chegar ali no menos 80. E a gente finaliza esse episódio aqui. Né? Porque aí, no último, a gente passa a nevasca inteira. Termostato de cavoaria. É... Vou deixar as últimas pesquisas pra depois. Vamos pesquisar o quê? Aqui já foi. Aquecimento. Vou deixar isso aqui pra depois. Exploração e indústria. Autômatos. A par de recurso mesmo. Serraria a vapor. Isso é muito rápido, essas pesquisas. Ó, velocidade. Tem mais um esperando. Debandar. E o outro chega em uma hora. Beleza. Debandar. Debandei todo mundo. Preparações terminadas. Espere a tempestade bater. Ah, meu amigo. Agora eu tô esperando. Tem oito pessoas... Doentes. Peraí. E... Vou dar uma olhada aqui. O que que tá acontecendo, ó. É... Peraí. Thomas Goldfrey. O que que ele tá fazendo? O risco muito baixo de adoecer. E como é que você adoeceu, mano? Sem local de trabalho. Ele tá em casa, mano. Como é que esse cara adoeceu? Ok. Meio aleatório isso aí, né? É... Vou diminuir aqui, ó... Vou diminuir aqui, ó... O alcance do gerador, porque eu não preciso gastar essa coisa, tá? Cada um desses alcances aqui, você vai aumentando a quantidade de carvão que você tá gastando, tá? Como eu falei, o... O alcance do gerador, do gerador não estaca com as torres, tá? De aquecimento. Então você colocar o gerador no nível 4 aqui, só vai fazer você gastar mais carvão, se você tiver ocupando espaço que as torres já estão aquecendo, tá? Então, ó... Aumentar ou diminuir aqui, ó... O gerador, não vai fazer diferença nenhuma. Tá vendo? Não mudou nada. Só aumentou um pouquinho aqui, ó... Essa área aqui, mas... É... Só deixa... É... Ameno o clima, né? Então é besteira tá ficar aumentando o alcance do gerador. Aqui, já pesquisei. Vamos forno de carvoaria. Começar. E vamos acelerar. Agora é só aguardar, mano. Agora não tem muito o que fazer, não. Só deixar pegar carvão aí, 27 mil é bastante carvão. Só deixar rolar. Bastante comida, 5 mil. Ó, o pessoal já tá desadoecendo já. Desadoecendo é ótimo. É... E aí quando começar a bater... É... O frio mesmo, o que você tem que fazer? Você tem que tirar os caçadores. Tá? Você tem que voltar os caçadores pra cidade. Por quê? Porque senão eles... É... Corre risco deles começar a morrer no frio. Tá? Então volta os caçadores pra cidade. Inclusive eu acho que eu já vou fazer isso agora que eu tenho muita comida. Disponível. Ok. Vou começar a voltar os caçadores. 0... 0... 0... 0... Tem mais aqui. Aqui não, né? Aqui é um armazém. E agora pra achar todos, mano. Porque morre todos, tá? Morre os 10. Então toma muito cuidado. 0... 0... 0... 0... 0... Tenho 689 pessoas. 0... 0... Nossa senhora! Quanto caçador! Dá uma olhada aqui. Ali no meio, ali ok. Certo. Ali tem 5 pessoas. Tem mais 10 ali. Vamos prestar atenção nisso aqui. Aqui, ó. 0... Aqui tem 10. Beleza, tem 10 na prisão. Ok. Aqui temos mais caçadores, ó. 0... Opa, coloquei menos 1 aqui só. 0... 0... Autômatos nas pontas. Caçadores, caçadores. Ali são as cozinhas. Beleza. Prisão. Beleza. Acho que é isso. O que é isso aqui? É o pub. Beleza. Ok. Ótimo. E a geada vem vindo. Vamos acelerar aqui. O que está acontecendo? Religiosos no trabalho. Senhor, as pessoas empregadas nesta oficina se recusam a trabalhar hoje. Elas pretendem passar todo o turno orando. Temos trabalhado como loucos, senhor. Mas não há muito mais o que possamos fazer. Vamos encarar... Vamos encarar. Esse é o fim do mundo. Através da oração nós podemos encontrar esperança de absolvição. O que quer que aconteça. Force-os a trabalhar. A esperança irá cair. Deixe-os rezar. Este local de trabalho ficará inativo durante o dia. Deixe-os caras rezar, mano. Cada um com sua crença. Acelera aí. Extensão. E aqui... Broca de parede a vapor. Pode ver que eu só uso a broca de vapor level 1. Só nem uso os outros level dela. O mais importante pra mim é o aço. A madeira vem muito fácil. Vou pesquisar aqui. Vai encher a madeira já. Vai encher o aço. Vai encher o carvão. Se eu não colocar aqui pra... Liberar mais espaço pro carvão. E aqui também carvão. E qualquer coisa a gente faz mais... Não, não precisa mais nada, não. Só deixa rolar mesmo. Muita comida, muito carvão. Vamos deixar entrar nesse menos 70 aí pra gente... Pessoal tudo em casa esperando. O frio chegar. Broca de vapor desenvolvida. A... Broca de parede... Não, pera aí que ainda tem coisa no aquecimento, né? Ahn... Aqui já foi tudo. Só falta o alcance do gerador e melhoria nível 3. Começar. Ok. E vamos acelerar. Tome carvão. Tome comida. Tome tudo. Muita gente, né? Agora a gente vai gastar todos os alimentos cruz que a gente conseguiu armazenar. Deu muito bom. Tá tranquilão. Vamos esperar bater o menos 70 aí pra gente finalizar esse episódio. E no próximo a gente finaliza só com a geada. Que vai passar tranquilão, né, mano? Vamos ver aqui a questzinha. Briga por suprimentos. Como assim, mano? Não falta suprimento aqui. Senhor. Na noite passada uma discussão se originou entre os trabalhadores. Algum deles querem uma porção dos recursos que suas instalações produzem. Para se prepararem para a tempestade. Acabou em briga. E embora ninguém tenha ficado seriamente ferido, a tensão aumenta. E mantém atualizado. Né? São coisas que eu não tenho muito o que fazer, né? O descontentamento aumentou ali. Mas tá de boa. Vou acelerar. E esperar o menos 70 bater. Bateu o menos 70. E vamos finalizar esse episódio por aqui. Olha o pessoal saindo pra trabalhar aqui da hora. Olha lá. Casa tem de sobra. Tá tudo certo. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma